Eita, estamos de volta ao vivo com o seu Tá Na Hora e hoje com Alberto Neto, candidato à Prefeitura de Manaus e também Maria do Carmo, que é a vice. Vem comigo porque essa dupla tá no ar. Tá aí! Sim, estamos todos aqui já ao vivasso. Obrigado pela presença de vocês. Nós temos 15 minutos já já rodados. Quando eu falar já aqui, já começa aqui a conversa inteira. Mas a primeira pergunta que eu tenho é, por quê? O que eu faço para os dois é, por que Maria e por que Alberto? Por favor, Alberto Neto. 15 minutos, vamos lá. Por que eu escolhi a professora Maria do Carmo? Sim. É porque ela é a pessoa que se predispôs a entrar na política e dentro dos candidatos que estavam disputando a eleição, a Maria do Carmo era mais preparada. Eu tenho mais de 40 anos no mundo empresarial, é uma gestora de sucesso e agora principalmente no mundo da educação. E eu acredito. Minha mãe é pedagoga, eu comecei minha carreira como professor. A educação é a arma, é a principal arma para que a gente possa reduzir as desigualdades sociais, que a gente possa fazer com que essa cidade cresça cada vez mais e o nosso país. Então a professora Maria do Carmo, ela vem para somar no nosso time, para que a gente possa dar um choque de ordem e um choque de gestão na cidade de Manaus. A Maria do Carmo tem uma grande experiência na gestão privada. Eu sou especialista em segurança e em gestão pública. Então encaixou perfeitamente e juntos nós vamos mostrar para a população de Manaus que essa cidade merece muito mais. Não dá para ter uma cidade que é a quinta mais rica do Brasil e a terceira cidade com a pior, entre as capitais, com a pior qualidade de vida. Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde. Bom, a minha escolha foi muito simples. Eu sou muito objetiva, muito tranquila para fazer as minhas escolhas. E quando eu decidi seguir com o capitão Alberto Neto, eu vi, em primeiro lugar, a questão da coerência, dos valores, dos princípios que a gente tem, que são os mesmos, né, da direita. Então isso foi, definitivamente, foi fundamental para que a gente se alinhasse. Depois eu fui dar uma olhada também na trajetória do candidato. Isso é importante para mim porque eu sou uma pessoa que eu, naturalmente, eu gosto de prezar por quem eu me acompanho. E depois veio a questão do meu partido, do Partido Novo, que é um partido que hoje ele já se alinha, desde que haja identidade de valores. E aí a gente, sendo candidato de direita, não teve nenhuma objeção. Então, assim, eu acreditei e acredito que nós vamos ser os vencedores nesse pleito e vamos poder realizar juntos tudo aquilo que a gente imagina para a cidade. Que eram os meus projetos, que são os projetos dele. Então a gente tem esse alinhamento. Tá certo, óbvio. Tô aqui com o David Cavalcante também, que é o nosso analista político. E eu já começo a perguntar, que a gente fala agora de uma divisão na direita e estratégia de campanha, né, candidato? A sua candidatura passou aí, né, por uma disputa interna com o Coronel Menezes, um ex-aliado, inclusive. Apesar de ter o apoio de Jair Bolsonaro, a direita em Manaus parece dividida. Como é que o senhor tá atraindo aí o eleitor conservador simpático a Bolsonaro pra sua chapa com Maria do Carmo? A aliança aí de Menezes com Roberto Cidade não prejudicou aí na sua base eleitoral? Bruno, primeiro a gente tem que corrigir essa frase que é muito importante. A direita não está dividida. Saiu uma pesquisa agora, da Atlas Intel, Atlas CNN, mostrando que nós estamos em segundo lugar nas pesquisas e crescendo a cada dia mais. O Coronel Menezes traiu o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pediu pra ele ser candidato a vereador e ele foi lá para um concorrente. Assim como outros traíram o presidente Bolsonaro também. Mas isso aí já é página virada pra direita. Todos os movimentos estão dentro da nossa campanha. Todos os movimentos estiveram lá com o presidente Bolsonaro. Acabou a cerca de Jurobeba. E nós estamos apresentando, nesse momento, além do apoio do presidente Bolsonaro, professora Maria do Carmo e o capitão Alberto Neto, o melhor projeto pra cidade de Manaus. Manaus é a terceira cidade mais violenta do Brasil. A cidade que mais se rouba e furta celular do Brasil. Nós vamos dar um choque de ordem nessa cidade. E a direita tá entrando cada dia mais na nossa campanha. A dificuldade é a comunicação. Porque nós estamos lutando contra a máquina do Estado. Que tá usando ali a secretaria, toda a força. O Robertacha Cidade, que além de aumentar o teu IPTU, a tua conta de luz, tá usando a máquina do Estado pra fazer campanha eleitoral. Nós temos outro, o prefeito. Usando a máquina da prefeitura pra fazer campanha. Então é uma luta realmente difícil. Mas que a direita, cada vez que, e nessa reta final, a gente tem um histórico, que a direita entra na reta final. É um voto silencioso. Que a cada pesquisa, pesquisa séria, mostra o nosso crescimento. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos vencer essa eleição e tirar a esquerda do poder. Candidato, justamente pela chapa, ter o apoio oficial do ex-presidente Bolsonaro, essa pergunta é crucial. Caso eleito, o senhor e a Maria do Carmo, como é que vocês pretendem melhorar a saúde básica em Manaus? Repito, cobertura vacinal. A gente sabe que um dos choques que a direita teve na pandemia foi ser associada ao negacionismo científico. E aí, é claro, tem a questão das vacinas, ampliação das vacinas, construção de hospital municipal, tem candidato prometendo isso. Então, ele pergunta... O prefeito prometeu e não cumpriu, né? Como é que a sua chapa... Ele está dizendo que vai prometer de novo. Olha, um estelionato eleitoral. É um estelionato eleitoral, mas vou deixar para o senhor Maria do Carmo. Qual seria a proposta? Professora, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu sempre falo isso e eu reitero. Esse negacionismo foi plantado pela mídia, lamentavelmente. Porque, assim, quem trabalha com seriedade, eu trabalho na minha empresa, na faculdade, desde o início, eu ouvi de vários, diversos médicos que não teríamos vacina adequada, pronta para a Covid, em menos de 10 anos. Claro que, apremido pelo tempo e pela exigência, as vacinas foram lançadas. Mas, eu acredito que sim, a gente deveria ter feito o que foi feito no mundo inteiro. dar liberdade para as pessoas optarem ou não para se vacinar. Eu tomei duas doses da vacina e não tomei mais nenhuma. E tem uma clínica de vacinação. Sou a favor de vacina, temos que aumentar a cobertura vacinal das vacinas que já são consagradas, testadas e que são realmente necessárias para a saúde pública. A da Covid ainda hoje não está efetivamente testada. A gente toma, a gente sabe, mas eu mesmo vacinada, contraí a Covid quatro vezes. Então, assim, eu acho que isso foi muito debate aí, que só prejudicou a população, que pôs a pessoa em risco, em dúvida. E hoje, a gente já sabe que não era como deveria ter sido. As pessoas falam ciência, mas nem sempre quem está falando tem autoridade para falar. Não tem lugar de fala, porque haviam também cientistas que eram contra. É sempre algo polêmico, né? Sim, é polêmico. Mas lembrando a você que está em casa, se você tomou a vacina, foi o presidente Bolsonaro, que lutou, nós somos o terceiro país a comprar vacina e a vacinar o nosso povo. Correto. Agora, para fazer uma pergunta, pode ser para os dois, tá? Fiquem tranquilos. O Bruno Alves fez uma pergunta sobre a questão da divisão da direita. No caso, tanto o senhor, candidato, como a senhora, candidata, são representantes da direita, hoje. E a direita tem sempre também que ser desmistificada com algumas coisas. Uma delas é que ela governa mais para os ricos do que para os pobres. Como é que, no caso, vocês estão tirando essa imagem, principalmente com o eleitor mais vulnerável aqui da capital, que, coincidentemente, é a maioria? Acho que dá para nós dois responder o começo e o marido está no terreno. Olha, primeiro a gente tem que olhar o quadro dos candidatos. Fiz até um vídeo sobre isso. Nós temos o atual prefeito, que entrega para a nossa cidade, no final da sua gestão, está empatado com a penúltima colocada, está entre as três capitais, que menos tem em creche no Brasil, entre as capitais. Olha a triste realidade que ele está entregando. Nós temos 53% das crianças chegando no terceiro ano sem saber ler e nem escrever. Nós somos a cidade que se mais rouba e furta celular do Brasil. Nós temos o atual prefeito, que está ligado ao Omar Aziz, ao Eduardo Braga, que são os líderes do governo Lula. Então, está aí a esquerda. Está vendo como é que a esquerda governa? Não está governando para os pobres, está governando para construir uma tragédia para a cidade, que é a quinta mais rica do Brasil, virando a terceira, é a terceira com pior qualidade de vida. Do outro lado, você tem a marionete do governador. Olha como é que a esquerda governa, aumentando os seus impostos. Lá em Brasília, que eu sou oposição ao governo que está aqui, do descondenado Lula, tem o Haddad, que é o ministro da Economia. Todo dia ele manda um projeto para aumentar um imposto diferente. As blusinhas, vários tipos de imposto da indústria. Até na reforma tributária vai virar o maior imposto do planeta Terra. Todo dia ele aumenta imposto. E eu lembro, muito claro para mim, que fui vice-líder do governo Bolsonaro, estava lá em Brasília, lutando para reduzir os impostos. Na crise dos combustíveis, ao invés de congelar preço, de trazer um preço artificial para ajudar a população, nós reduzimos o imposto do combustível. E sabe o que é que fizeram aqui, no Amazonas? O governador Wilson Limba, com a marionete lá dele, pautou e aprovaram o aumento do IPVA e das taxas do Detran. Mas para o pai dele, que é, que loca carro, baixou para menos de 1%. Para a população ele aumentou 33%. Aumentou o ICMS da tua conta de luz, a tua conta de luz ficou mais cara, a tua conta de internet, a tua conta de celular. Está entendendo como é que a esquerda, que inclusive na chapa dele tem o PSB, Partido Socialista Brasileiro, é assim que a esquerda governa. Diz que é para os pobres, mas só arranca dos pobres. Ele tira de uma mão e dá com a outra. Só que ele tira muito mais do que dá. Estão tendo várias promessas aí. É bolsa daquilo, bolsa disso, mas não tem nenhum projeto estruturante para fazer a nossa cidade crescer. E nós temos projeto. Manaus, eu posso falar com propriedade, que fui autor de sete leis como deputado federal, mesmo sendo oposição. Se a gente somar todos os deputados federais nos dois últimos mandatos, ainda não dá o que nós aprovamos. Inclusive o projeto da esquerda agora, que é o Brasil Semicondutores, que vai trazer incentivos fiscais e financeiros para novos empregos, novas fábricas aqui na zona franco de Manaus, emprego na veia. É projeto do capitão Alberto Neto. Então nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer essa cidade prosperar. A direita sabe fazer. Você viu com o presidente Bolsonaro que nós entregamos superávit na economia. Nós, até o Auxílio Brasil, nós aumentamos para 600 reais. Isso reduziu a fome em 23%. Fizemos a reforma agrária, que a esquerda sempre falou e nunca fez. Preferem ajudar invasor de terra, o MST, ao invés de ajudar o homem do campo. E agora, que a gente está nesse momento de mudança climática, as queimadas triplicaram. A Marina Silva está lá, a esquerda está lá, em Nova Iorque, fazendo grandes discursos. Enquanto o meu povo está cheirando, está respirando fumaça. Maria, pode completar para mim um pouquinho? Eu acho que essa questão da esquerda e direita é falta de conhecimento. E também, já digo de novo, é uma criação da mídia. Porque, na verdade, o que é ser um partido de direita? É você defender um Estado enxuto, eficiente e a serviço das pessoas. Eu tenho repetido isso porque as pessoas precisam entender que quando o Estado funciona e é eficiente, as pessoas são beneficiadas. Por quê? Porque o imposto que elas pagam volta para elas em forma de serviço. Não é à toa que os países mais desenvolvidos são de direita. E os países de esquerda são aqueles em que fracassou por completo. Exceto a China, que tem um regime meio híbrido. Materialmente, ela é comunista, mas, formalmente, ela é uma nação que trabalha com direita, liberalismo, liberdade econômica para trabalhar lá, muita riqueza, mas a direita, realmente, ela fomenta desenvolvimento para as pessoas. As pessoas crescem nos regimes de direita, ao contrário do que acontece nos regimes de esquerda. Agora, a gente precisa desmistificar, mostrar o que é ser de direita, como o Javier M. Leite está fazendo na Argentina, que já tirou ela do buraco, para que as pessoas possam entender que elas podem ter muito mais quando se trabalha com seriedade com o Estado que faz e cumpre aquilo que ele deve fazer, que é o seu papel. Candidata, continuando com a senhora, a senhora tem uma experiência na iniciativa privada e pode ser uma vantagem na gestão pública, mas também traz desafios. A senhora acredita que as soluções do setor privado podem ser aplicadas à Prefeitura de Manaus? Como é que a senhora avalia também o governo de... A gente pode até fazer uma comparação com o Romeu Zema em Minas Gerais. Como exemplo aí da gestão pública? Eu não tenho dúvida, porque gestão é gestão. Trabalhar com metas, indicadores, seriedade, controle de custos, fiscalização, transparência, é isso que a gente faz numa empresa privada. Tem compliance, tem regras internas. A gente se autofiscaliza porque você precisa. Se você errar, quem paga a conta é você. Só que no governo, no público, não tem esse cuidado, porque quando você erra, quem paga a conta é o povo. Então, a responsabilidade, ela é realmente algo que precisa ser levado a sério. E eu acho que essa experiência da gestão privada para a pública vai fazer toda a diferença aqui na nossa cidade. Nem tenho dúvida disso. Tá certo. Lex, rapidamente, para a gente aproveitar o tempo. Um dos seus principais projetos tem a ver com a Guarda Municipal, que é transformada numa espécie de polícia municipal para amparar as forças de segurança. É a sua praia. Apresente esse projeto para a população e se isso conseguiria resolver os impactos que a criminalidade tem hoje na capital do Estado. Só para você entender, o atual prefeito lava as mãos em relação à segurança pública. Coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Enquanto ele investe 200 milhões em comunicação, para dizer que ele é bonito, que ele é atleta, ele está investindo 38 milhões em segurança pública. Mostra um total descaso. Quero dizer para você que eu sou especialista em ter os candidatos em segurança pública. Eu quero te entregar, para você criar o seu filho, uma cidade segura. Concurso para mil guardas municipais. Vamos levar tecnologia. Câmara com reconhecimento facial em toda a cidade, inclusive nos ônibus. Muito obrigado, Alberto Neto, Maria do Carmo. Nós temos um minuto para considerações finais. Alberto Neto. Pode fazer. Eu quero aproveitar a audiência do SBT, da TV Norte, e convidar você. Próximo sábado, o presidente Bolsonaro vai estar aqui em Manaus. Nós vamos fazer uma grande motocariata, saindo lá da Avenida das Torres, em frente à loja da Havan. Vamos fazer uma grande festa. Você que tem moto, você que tem carro, vem participar com a gente. Após o percurso, nós vamos parar atrás da Arena da Amazônia e vamos fazer um grande comício por volta das 10 horas. Você que apoia o presidente Bolsonaro, você que votou no 22, vamos votar 22 novamente aqui para prefeito de Manaus. Você que é Deus, pátria, família e liberdade, vem com a gente. É a chapa Ordem e Progresso, capitão Alberto Neto e professora Maria do Carmo. Eu sei que você está com medo de ir nessa cidade. Chama o capitão, vota 22. Se você quer escola cívico-militar, vota 22. Se você quer um choque de ordem na saúde para zerar as filas, vota 22. Te aguardo lá. Muito obrigado. E esse foi o quadro e essa dupla.